Olá, o programa Olhar Municipal que vem preenchendo uma lacuna importante na comunicação cearense por tratar exatamente de questões municipalistas, de questões que interferem diretamente no cotidiano popular das cidades. Comigo, Fábio Tájara, com o jornalista Walter Bardavil e hoje nós recebemos o jornalista, sociólogo, radialista e ex-ouvidor Álvaro Lins, meu amigo pessoal e um profundo conhecedor de questões relacionadas às cidades. Álvaro, seja bem-vindo ao Olhar Municipal. Boa noite a todos, é uma honra poder participar de um programa que vem preencher uma lacuna aqui no estado do Ceará. O Ceará precisava muito de um programa do nível desse programa Olhar Municipal, ao lado de dois colegas aqui jornalistas, Fábio Tájara e o Walter Bardavil. É um prazer, Walter, estar aqui com vocês. Estou à disposição aqui para ser sabatinado no que vocês quiserem perguntar. Eu quero dizer, Álvaro, que eu que agradeço a sua presença aqui conosco, engrandecendo o nosso programa, o Olhar Municipal, que tem aqui não só um colega de profissão jornalista, inclusive futuro assergiano. E você ainda que é jornalista, que ainda não faz parte da sede, eu também já lhe convido como presidente que estou na frente da associação. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que hoje esse programa, ele traz um debate, que é o que nós vamos fazer agora e a sua experiência, não só como ouvidor, que já teve oportunidade de estar à frente de municípios na ouvidoria. E é isso que nos interessa, é que você nos fale dessas dificuldades e também das vantagens de uma ouvidoria no município. Bom, Walter, é uma função muito desafiadora. Por quê? O ouvidor, ele recebe todas as demandas de reclamações e necessidades da população. E nós sabemos que os municípios, até pelas dificuldades que eles enfrentam, eles têm uma demanda muito grande. Então a população, ela tem uma demanda muito grande e o ouvidor, ele está à frente para absorver. Na verdade, a função do ouvidor seria receber reclamações para que fosse apurado alguma coisa de errado na prefeitura. Só que, na verdade, o ouvidor, ele assume uma outra função, que é a função de estar próximo à população e receber exatamente as demandas, os anseios dos munícipes, né? E conseguir intermediar isso com a gestão. Que aí vem a grande dificuldade. Muitas vezes o gestor não entende esse momento, que é um momento realmente de expectativa da população em resposta àquilo que ela jogou para a ouvidoria. E nesse momento, se o gestor não tiver com a mente aberta para entender essa posição, fica meio complicado. Aí eu acho que a dificuldade passa a ser dobrada. Ou eu estou errada? Não, com certeza. Você está correto. E cabe ao ouvidor, eu diria até, que a ouvidoria, ela deveria ser muito mais bem utilizada em alguns municípios. Isso. Eu quero falar um pouco aqui, comentar com você, sobre a questão da modernização das ouvidorias. Perfeito. As ouvidorias, elas têm um papel de uma significância extremamente importante, porque traz à tona, ao debate, Álvaro, aquele anseio popular. E hoje, os mecanismos de ouvidoria, elas vão além do ouvidor em si. Existem hoje os mecanismos digitais de ouvidoria. Os tótens, em alguns municípios tem aqueles tótens, onde o cidadão vai lá e faz a sua queixa, faz a sua reclamação, orienta a gestão no processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Exatamente. E aí, facilita muito o trabalho do ouvidor, porque a população tem a quem recorrer. Então, você tem meios mais modernos. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. E aí, você tem como bater uma foto, de repente, de um problema, alguma coisa que está acontecendo em determinado local e enviar para o site da ouvidoria. E aí, isso é triado para que possa ser resolvido aquele problema. Agora, o mais importante do que receber a reclamação, digamos, da população, é você fazer uma ouvidoria ativa. Eu defendo a ouvidoria ativa no município. O que é uma ouvidoria ativa? Era isso que eu ia perguntar aqui. Como é que ela funcionaria, essa ouvidoria ativa? Ativa é itinerante, né? Exatamente. O que é que ela também perturba o município? Exatamente. Porque é o seguinte, antes do problema chegar à ouvidoria, ele já resolve o problema antes de chegar. Eu vou falar como. Por exemplo, o munícipe chega num posto de saúde e ele vai procurar determinado medicamento. O medicamento está faltando. Aí, muitas vezes, o munícipe vai até a ouvidoria fazer uma reclamação. Por quê? Aquele funcionário que está recebendo a reclamação, ele não está bem preparado para resolver o problema ali. Ali seria uma ouvidoria ativa. Porque se o funcionário está treinado, ele foi desenvolvido para poder tratar a população, Então, ele vai chamar... Olha, Fábio, esse tipo de medicamento está faltando porque esse medicamento não é, digamos, licitado pela prefeitura. Ou de um afuso mais intenso, né? Perfeito. Em outras palavras, a ouvidoria se encarregaria de fazer um treinamento específico para que a população, insatisfeita em determinadas áreas desse município, ela passaria para a ouvidoria ou diretamente para o gestor responsável, né? O processo de filtragem das demandas que chegam até as ouvidorias, como é que se desenvolve esse processo, Álvaro? Olha, é o seguinte, falando da minha experiência pessoal, nós criamos um sistema para poder mensurar as reclamações ou as necessidades, né? Como o colega falou. Então, nós, no final de cada mês, nós gerávamos relatórios, certo? E esses relatórios, eles seriam encaminhados para os secretários. Então, ou seja, de 100% de reclamações, 30% é da Secretaria de Saúde. Exemplo. Exemplo, o atendimento. Certo. Então, ou seja, aí a gente vai filtrando, por exemplo, mas o que da ouvidoria? Aí você se antecipou. Seria o atendimento. Do atendimento, aí a gente vê qual é a maior reclamação. É no hospital, é no posto do determinado bairro. É no SUS, é no centro de vacinação. E aí, no final do mês, o ouvidor passando esse relatório para cada secretário, os secretários vão saber exatamente... Onde agir. Onde agir. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui hoje, tem um determinado município que o cidadão chega com uma demanda de urgência, de exames. Por exemplo, diabético. Certo. Naquele momento em que ele está sendo medicado, ele precisa fazer alguns exames. Certo? Muitas vezes o município não dá condições de que essa pessoa faça esses exames. Então, joga ela para daqui a dois meses ser atendido. Quer dizer, a questão da saúde, ela é muito complexa. Como é que você, que está debilitado, vai passar daqui a dois meses para ter o diagnóstico? Preciso. Preciso. Que você tem, né? E aí, aí é onde eu vejo esse vácuo na área de saúde, aonde isso aí podia estar sincronizado. A demanda é grande? É, mas você, existe mecanismo que pode ser resolvido, que se houver boa vontade da gestão, em resolver esse problema. Antigamente nós tínhamos um problema, tinha-se um medicamento, não tinha um médico. Hoje você tem um médico, não tem um medicamento. Então, são coisas que parecem até que elas são provocadas para ver essa desconexão. De simetria, né? É, falta de simetria. É falta de simetria, ou falta de planejamento, ou então falta de uma organização adequada. E com essa sua observação, enaltece mais ainda o papel do ouvidor municipal. Pronto. O ouvidor municipal, ele absorve, né, Álvaro? Você teve essa experiência, você pode falar com mais propriedade, absorve todas essas demandas. É uma questão da educação, é uma questão da geração de emprego e renda, sugestões da sociedade civil de cada município, que você absorve, gera os relatórios e já entrega para o secretário mastigado o problema. Exatamente, e outra coisa, uma coisa interessante que você falou, às vezes o munícipe, ele demora a ser atendido, digamos, ele quer uma consulta, vai esperar dois meses. O plano de saúde é assim também, Walter. Eu tenho um plano de saúde particular e eu tenho um médico, cardiologista, quando eu vou marcar, só tem para outubro. Ou então só pode ser atendido no começo do mês. Exatamente, então imagina um município que tem recurso limitado, como é que trabalha isso? Então, se tem um funcionário que está capacitado, ele tem como argumentar com o munícipe, olha, nós só temos tal dia, daqui a um mês e tal, inclusive os planos de saúde funcionam assim. Sim, mas a questão, o que eu vejo aqui nesse nosso debate, você que está em casa, que está nos ouvindo, você vai tirar suas conclusões, evidentemente, do que nós estamos falando aqui, que é muito importante que você tenha consciência também disso e que haja uma ação conjunta e um entendimento conjunto para que nós possamos crescer e dar qualidade de saúde a você que é necessitado. Aliás, todos nós somos. Todos nós. O esclarecimento coerente é a principal ferramenta. Eu passo pelo mesmo problema, você passa, quando a gente vai ter... Eu tenho plano de saúde e tenho esse problema. É. Aí eu pergunto como a gente resolveria esse problema, porque aqui não é crítica, aqui é encontrarmos soluções, encontrarmos soluções para que quem estiver nos assistindo, principalmente os munícipes, os prefeitos, os políticos que estão aí tentando atender as necessidades da população, então entenda o que nós estamos querendo fazer. É tornar e facilitar o trabalho de vocês. E usar até a nossa experiência, a nossa vivência, para poder inspirar outras pessoas. Porque você que está me assistindo aí, que é ouvidor de algum município, às vezes você se pergunta, como é que eu vou conseguir resolver determinado problema? O papel do ouvidor não é resolver o problema. O papel do ouvidor é ser o intermediário. Então, ou seja, o papel do ouvidor é receber aquela demanda e passar para o secretário ou para a pessoa certa agora. Até sugerindo, de certa forma, algumas ações que vão poder... Porque o ouvidor, ele sente o problema, né? O ouvidor, ele é a primeira situação onde o munícipe encontra o acalento para o seu problema. Então, o ouvidor, ele tem a sensibilidade de ter ali aquela questão e de poder sugerir, inclusive, situações. Então, nós vamos aqui tomar um copinho com água, dar uma relaxada, porque aí nós vamos ter um intervalozinho rápido, mas voltamos já já. Programa Olhar Municipal, aqui na sua TV União, jovem de cara e de coração. O nosso tema seguinte é só... Sociologia e comunicação. Vamos aproveitar a presença do amigo Álvaro Lins, que tem um trabalho também voltado para essas questões sociais. Ele é sociólogo e jornalista. Olha, no primeiro momento, Álvaro, nós tratamos de ouvidoria, de ouvir as pessoas. E como transformar essas audições em ideias, em comportamento, em estudos que vão poder ali melhorar a relação gestão, munícipe, munícipe e gestão. Como é que funciona isso? Como é que a sociologia age nesse sentido? Olha, Fábio, eu posso falar que eu sou um privilegiado, eu sou um abençoado por Deus. Por quê? A sociologia... Glória a Deus, Paulista. Glória a Deus. A sociologia, ela é muito ampla. Então, eu diria que é um dos cursos mais complexos que uma universidade pode dar. Você estuda antropologia, você estuda psicologia, ou seja, o sociólogo, ele é um cientista social. Então, ou seja, a sociologia, ela complementa muita coisa. Por exemplo, eu, como jornalista, sou um comunicador que estuda o comportamento social e, de repente, como ouvidor, atendendo a população. E hoje, eu sou coach. Ou seja, eu estou preparando, trabalho para algumas prefeituras, capacitando, fazendo exatamente a implantação dessa ouvidoria ativa. Agora, a sociologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento da sociedade. É assim que funciona. Olha só a importância desse ciclo, Bardavil. Ouvir, entender e buscar mudar o cenário. Quais os mecanismos que a sociologia... Encontrar soluções. Encontrar soluções. Quais os mecanismos que a sociologia desenvolve e aplica em um cenário municipal? Fábio, é o seguinte, o sociólogo, ele trabalha com pesquisa. Então, tudo na sociologia é pesquisa. Por quê? Como é que você entende o comportamento da sociedade? Você falou em pesquisa. Eu pergunto, não cortando, mas dando sequência na linha de raciocínio. Essa pesquisa, ela é feita em loco, na rua, no tete a tete, olhando aqui no olho do freguês, né? Ou ela se faz de uma maneira mais, como é que se diz? Digitalizada. É, abrangente, uma coisa mais solta, uma pesquisa mais... Sem ser interativa. É, sensitiva. Usando as ações, é. Que tipo de... a mais eficaz e eficiente? Olha, eu diria o seguinte, a pesquisa, essa história do Philem, né? O Philem fez muito sucesso na voz de Morris Albert. Morris Albert, se eu não me engano. É, Morris Albert. Philem. Então, ou seja, na verdade, o Philem não é uma boa. Eu não gosto do Philem. Por quê? Porque o Philem, ele, às vezes, ele... Pode ter uma linha de sentimento, uma linha de sentimento que lhe trai, né? Lhe trai. Por quê? Eu, inclusive, na capacitação que eu aplico, eu mostro muito o seguinte, alguns gestos de fotografias de um ângulo para outro, você olha e imagina que é um gesto obsceno. E, na verdade, ele não é, porque ele foi fotografado de um determinado ângulo. Eu tenho uma... Que pode criar um outro conceito, né? É. Mas eu tenho uma visão bem interessante. Eu olho para o Fábio. Se o Fábio estiver olhando para a câmera 1, ele vai estar com o perfil dele, eu vou estar vendo ele com esse lado aqui, essa face aqui. Sim. Se eu olho para o Fábio frontal, eu já vejo o Fábio de uma outra forma, né? Sim. Então, se eu estou olhando o Fábio de costas, aí já é uma outra face. Então, nós temos, queira quem não, várias faces. Perfeito. Agora, qual delas é a real? Isso. Qual delas representa realmente a pessoa do Fábio? O caráter, a linha de conduta dele? Então, por isso que quando você trabalha no achismo, né? Você tem as suas conclusões e tira conclusões, isso é muito perigoso, porque você pode estar se traindo e traindo alguém. Hoje, hoje, interessante. E interferindo no desenvolvimento, né? Porque você não tem dados reais. Hoje, no almoço, em família, a gente estava discutindo a questão do achismo. Quando eu acho, é uma incógnita. Eu acho. Eu não tenho convicção e nem tenho certeza, mas quando eu tenho convicção, eu falo para você, olhando para você nos seus olhos, assim, poxa, o fulano é o fulano de uma personalidade Y. E eu assino embaixo. Então, eu estou dizendo, eu não estou achando, eu estou confirmando. Então, essa é a diferença do achismo para quando você tem a conclusão de um estudo fechado. Isso, um estudo. Então, um estudo sociológico, você tem que, em primeiro lugar, você tem que entender o que é que você pretende. Por exemplo, trazendo para a política. Para a gestão. Trazendo para a gestão. A gestão, ela precisa entender o que é que está... É a parte complicada. É a parte complicada. O que é que está passando pela cabeça das pessoas? Quais são as necessidades, os anseios? Então, ou seja, cada bairro, cada local, tem uma necessidade diferente. A sua peculiaridade. Tem. Então, por exemplo, você não pode partir de um princípio... Único, né? Único. E você padronizar um tipo de ação. Porque pode estar agradando uma determinada região e desagradando a outra. Então, primeiro, o sociólogo, ele vai entender o comportamento social. Então, ele vai trabalhar em determinado local, com um determinado público. Então, através de pesquisa, como você me perguntou, eu vou lhe responder. Tem que ser aquela pesquisa mesmo. Olho no olho. Pé no chão, lá. Pé no chão, para poder trazer. Aí eu falo, induzido ou não induzido? Não induzido. Não induzido. Nunca induzido. Até porque essa modalidade de pesquisa que o Álvaro está retratando é relacionada aos problemas do município, né? Exatamente. Aos problemas específicos de cada micro região ali do município. Por exemplo, vamos citar aqui o município de Calcaio, exemplo. Os problemas identificados na Jurema não são os mesmos problemas identificados no Icaraí. Então, são situações diversas e que o sociólogo leva para o gestor esses retratos, não é isso? Exatamente. E você falou muito bem o seguinte. A política sociológica, ela não é uma política... Aliás, a pesquisa sociológica, ela não é uma pesquisa política. Exatamente. O sociólogo não vai saber quem é que você vai votar ou quem é seu candidato. A pesquisa sociológica, ela vai dizer qual é a necessidade do ser humano. Então, ou seja, nós vamos identificar... Por exemplo, você... Determinado bairro é muito violento, Valter. Aí você contrata um sociólogo e você quer entender... O motivo de tanta violência. O motivo daquela violência. Então, o sociólogo vai começar a pesquisar. E ele vai confrontando informações até descobrir o porquê daquela violência. E aí, a gestão, digamos, se a gente está falando para um olhar municipal, a gestão vai agir em cima daquele problema. E nós temos a famosa regionalização. Por exemplo, embora nós estamos aqui, vamos dizer, na região metropolitana, você falou Calcaia. Eu vou para Pacatuba, por exemplo. Eu vou para Guaiúba. São... 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 São situações diversas, né? São situações exatamente, totalmente diferentes. Por exemplo, Pacatuba está dentro de um buraco, como a gente diria, né? Já a Guaiúba, ela já está um pouco mais... Aí você vai para Guarabiranga, está no alto. É um clima diferente, já é uma estrutura diferente. Maranguapo, do mesmo jeito. Então, as reações populares, né? São totalmente diferentes. Por exemplo, você está no frio, há um vício de tomar uma pinga, né? Tal, a esquentar. O outro não. O outro já é a questão até da própria alimentação. E aí a falta de alimentação, você tem que analisar o porquê que é da insatisfação, porquê que ele não trabalha, porque tem uma questão do hoje não trabalhar. Hoje não existe... Eu estou entrando em uma questão que é polêmica. Por exemplo, muita gente... Ah, não existe oportunidade de trabalho. Eu acho que existe. O que falta é qualificação, né? O que falta é qualificação e também o desejo do cidadão que está ali, que ele diz assim, ah, porque eu não tenho emprego, ele prefere ser um pedinte. Ele sai do município a 30, 40 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros de Fortaleza ou até mesmo 400 quilômetros de Fortaleza. Ele prefere vir para a capital, inclusive eu já debati sobre esse assunto, para passar necessidade aqui. Por quê? Porque ele não vai conseguir emprego de imediato. Então, ele se joga numa favela e aí passa a ser dominado, que aí é onde há pelas chamadas facções que vão oferecer para ele oportunidades e vantagens, mas vai colocar ele numa situação de risco, onde o tempo de vida dele é amildado, né? Exatamente. E aí eu quero que você faça essa análise. Aí entra o estudo sociológico, veja bem, essas observações do Maravilha, Elas todas se encaixam na necessidade real de você conhecer os cenários, né? E essa é a nossa realidade. Conhecer cada nicho das cidades e aí a sociologia vem com muita força nesse sentido associado às questões técnicas das pesquisas. E eu vou até fazer um complemento aqui, em relação ao que você falou, quando você falou assim, Pacatuba está num buraco. Um buraco geograficamente falando, né? Geograficamente falando, porque nós aqui não discutimos em termos de administração. Não, 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 é um buraco geografico. Vai bem, vai bem a gestão. Locazação. A gestão está indo até muito bem. E aí, como é um pé de serra, geograficamente é um buraco. Inclusive, tem dado exemplo de como gerir uma boa administração, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Perfeito, perfeito. Nós não estamos aqui para levantar bola nem derrubar bola de ninguém, mas é isso mesmo. Quando se fala num buraco, é a questão geográfica. E essa situação geográfica, ela influencia diretamente na questão social. Olha, para você ver, como o cientista político, o cientista social, aliás, ele estuda o comportamento da sociedade. Na antropologia, a gente estuda até o físico humano. A gente entende que com determinado tempo, o ser humano vai evoluindo, em termos de postura, no andar e etc. E nós estamos num momento de progresso. A ciência nunca evoluiu tanto. A ciência e a tecnologia... E numa velocidade significante. Numa velocidade impressionante. Apocalíptica. É apocalíptica. Porque você vê que muitas vezes diz que no final dos tempos, a ciência iria se multiplicar numa velocidade. É o que nós estamos vendo. E é o que está vivenciando, né? Então, nós temos que acompanhar isso. Nós temos que acompanhar. E para entender o comportamento social, é preciso se fazer pesquisa. É pesquisa. É perguntar. Eu falo muito no namoro. Quando a gente começa a namorar, a gente vai conhecer uma pessoa, a gente vai identificar no meio da conversa. Principalmente para saber se... Se tem simetria, se tem acervo. Exatamente. Se tem o... Ou seja, é uma pesquisa. É uma pesquisa. Então, ou seja, nós estamos o tempo todo fazendo pesquisa. Inconsciente. E analisando. E analisando para tomar decisões. Ou seja, falando sobre empresas privadas. Uma empresa privada, ela vai lançar um determinado produto no mercado. Então, ela tem que saber a opinião. Aquele produto é direcionado a quem? Mulheres. De qual idade? Acima de 50 anos. E como é que essas mulheres recebem esse produto? Então, a empresa tem que ter esse feeling. Aí, não é o feeling no caso do achismo. Seria o quê? Um retorno. Um feedback. Dados. Dado pelas mulheres daquela faixa etária. Aí, a empresa pega aquele relatório e ela vai fazer uma campanha de marketing voltado para a necessidade. Será que você falou em marketing? Estão, estão aqui tentando aqui, me chamando aqui no celular. Eu quero dizer para você que está aqui tentando falar com a gente nesse momento. Faça o seguinte. No YouTube, você vai ter ou do programa e você vai fazer os seus questionamentos no YouTube e no momento certo nós iremos dar a resposta para você ao vivo aqui no programa. Tá bom? Um abraço. E eu agradeço aí pela chamada. Mas vamos continuar. Fábio. Essa questão do marketing, você falou agora há pouco, associado à ouvidoria, associado à sociologia, que é o estudo das audições. E aí nós vamos tocar em um assunto que é comum aqui, já que são três jornalistas, né? Jornalistas. Então, a importância de uma boa comunicação, a gestão se preocupando em como se comunicar, e aí eu vou citar um fato da prefeitura de Aquiraz, um prefeito que o Aquiraz 3, inclusive, já faleceu, que teve uma gestão significativa com bons avanços, com bons números, conseguiu aumentar o número de postos de saúde, levou um CEL, centro odontológico, mas ele não soube comunicar, ele não soube passar essas informações. Guimarães, ele não soube passar essas informações. Que é um grande problema para hoje, dos municípios, né? Então, aqui nós temos três jornalistas, né? Um presidente de uma associação de jornalistas da SESG, com quase 60 anos de história, o Álvaro Lins, um profissional extremamente capacitado. E o Fábio Tájira, que é diretor também da associação da SESG. Da SESG. Perfeito. A comunicação, a imprensa é a comunicação como mecanismos de desenvolvimento e de um bom relacionamento com o munícipe. Álvaro, a sua visão dessa situação? Fábio, você falou aí, você falou um case, né? Do qual... Da falta de assessoria. Alguém realizou muita coisa e não soube divulgar. Aí eu falo muito sobre a questão do ovo, do pato, da pata no caso, né? Da pata e da galinha. Porque, por exemplo, a pata bota um ovo maravilhoso, grande... Não, é o contrário. E a galinha bota um ovinho pequeno. Não. Só que a galinha faz o risoado... Peraí, é o contrário, não é o contrário. Não é a comunicação. É, tá vendo aí a comunicação? Entendeu? Entendi. Exatamente. Agora, o pato, não, a pata, coloca um ovo grande, é isso que você queria dizer, eu já estava dizendo o contrário. E a galinha é um ovinho pequeno. Mas quem faz o hada? É o pato ou a pata? Ou a galinha? E a galinha é essa engenharia de comunicação que... Ou seja, trazendo isso para o prático, ou seja, você faz, às vezes, pequenas coisas, como a galinha, mas você faz um barulho tão grande em cima de pequenas coisas... Ou não faz nada. Faz de conta que faz e não faz nada. E aí, o que é que acontece? Nada. Nada. E aí, a população, mais uma vez, sofre, sofre, e as considerações finais sua e do Fábio, rapidinho. Bom, é só agradecer a Álvaro Lins a oportunidade de debater assuntos tão importantes para as cidades, ouvidoria, estudo sociológico e comunicação. Dizer que esse programa vai estar disponível nas plataformas da Rede União e... No YouTube. No YouTube. E às segundas, às 17 horas, em TV aberta. Exatamente. A TV aberta, segundas-feiras, e nós estamos estudando uma reprise na quarta-feira, às 22 horas. Não perca, não deixe de assistir. E se você gostou, repasse para os seus colegas, seus amigos, e dê a sua opinião no YouTube. Você vai encontrar lá no YouTube, Walter Bardavil, você abre Walter Bardavil, e você vai encontrar o olhar municipal lá. Bom, eu gostaria de agradecer, me sentir muito à vontade, ao lado de dois colegas tão competentes. Walter, muito obrigado pelo convite. Fábio Tájara. Nós teríamos assunto aqui para passar três programas, né? Mas eu acredito que conseguimos passar a mensagem para você que está nos ouvindo. Isso é o principal. Me sinto realizado por isso. Muito obrigado. Vocês ouviram aqui, Álvaro Lins, não é Álvaro Dias, senador, mas é Álvaro Lins. Quem sabe um dia. Mas temos que encerrar o nosso programa hoje com o coração apertado, mas desejando para você muita saúde, muita paz e que Deus nos abençoe e até o próximo.